Hora da notícia! Finalzinho de noite nesse bel domingo e eu trago pra vocês as últimas novidades e atualizações dessa dupla tão amada aqui no canal. Estou falando deles, Jan Yaman e Demet Ozdemir. Quer ficar por dentro sobre tudo que anda rolando com essa dupla? Então, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto pra você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades. E vamos começar falando da atriz turca Demet Ozdemir, que sempre aparece no ranking entre as atrizes mais populares. E nessa última semana não foi diferente. Demet Ozdemir esteve aí em terceiro lugar na classificação das atrizes mais populares dessa última semana. E agora, uma curiosidade sobre a atriz. O Adba TV faz aí alguns levantamentos e pesquisas. Essa semana, no Twitter, analisou quais expressões foram mais usadas em agosto pela atriz turca Demet Ozdemir em suas redes sociais. Então, essa nuvem que vocês estão vendo aí foram as palavras que a atriz turca mais usou no mês de agosto. Como vocês podem ver, as tags principais foram o seu nome, a série Adin Fara, que em português é meu nome, é Fara, e Fara Arteade. E muitos emojis, como vocês podem ver, corações, olho grego, borboleta azul, risadas, carinha com coraçõezinhos, carinha com os olhos brilhando. Então, essas foram as principais palavras que Demet Ozdemir utilizou em suas redes sociais no mês de agosto. E agora, vamos falar desse bonito, do ator turco Jean Yaman, e dessa família lindíssima. Jean Yaman já começou o dia com aquela foto bonita que eu mostrei para vocês mais cedo ao lado do seu pai. E agora, a gente vê um grande grupo de pessoas que são muito importantes na vida do ator. Aí, tem amigos e parentes que fazem parte da sua história e estão sempre com ele. Então, Jean conseguindo ter momentos aí prazerosos em sua bela Turquia. Deixando todos os seus seguidores com o coração quentinho de ver Jean Yaman sorrindo novamente daquela forma espontânea com seus amores. Então, é isso, pessoal. Nada melhor do que essa bela foto para encerrar esse vídeo feito com muito carinho para todos vocês. Com informações rapidinhas sobre essa dupla tão amada aqui no canal. Jean Yaman e Demet Ozdemir. Espero que tenham gostado. Deixe aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!